25ª Feira de Calçados na cidade de Nova Serrana Você sabia que em Minas Gerais existe uma cidade que é referência nacional na fabricação e o melhor preço, qualidade de calçados que são vendidos pelo Brasil inteiro? Então hoje nós estamos no evento mais importante desse universo, desse segmento tão encantador que está nos pés das pessoas do Brasil inteiro Nada mais, nada menos do que o 25º evento da Fenova Vem para cá porque eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse evento maravilhoso que traz lojistas do Brasil inteiro para fecharem negócio com as indústrias e com os fabricantes daqui e você não pode ficar de fora Se você já gostou do conteúdo, deixa com a gente o seu like e se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora porque se você é assim como eu, está sempre em busca do melhor preço Então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro Eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço É um canal de empreendedorismo onde a gente pega na sua mão e te ajuda a trabalhar por conta própria e lucrar muito, ganhar dinheiro trabalhando com vendas E hoje meus queridos, eu estou na cidade de Nova Serrana, aqui no estado de Minas Gerais que nada mais nada menos que a principal cidade dos calçados esportivos no cenário nacional Então vou mostrar para vocês um pouquinho do evento do calçado, a 25ª Fé Nova e você é o meu convidado muito mais que especial a ver comigo tudo que está rolando dentro desse evento para quem sabe poder inspirar você que está começando do absoluto zero agora mesmo que você está começando com uma sacola de calçados a chegar um dia a estar também presente com os grandes empresários fazendo grandes negociações para calçar todo o público aí da sua cidade, tá certo pessoal? Então vem comigo, vamos conversar porque esse evento hoje está maravilhoso Vem comigo! Estamos aí pessoal, essa daqui é a 25ª Fé Nova, tá? Feira de Calçados aqui em Nova Serrana Então eu vou mostrar para vocês desde a concepção que ela está aqui exatamente, vou mostrar aqui Ela está no centro de convenções e eventos, deputado Jaime Martins Chega para cá pessoal, o evento ele marca pessoal a fomentação no coração das pessoas que trabalham com calçados Então esteja você atuando aí no segmento calçadista infantil, feminino, masculino em geral Saiba que Nova Serrana tem os melhores calçados para vocês venderem em suas cidades Você é lojista, você é atacadista, você que trabalha aí e quer saber os melhores modelos para encontrar em Nova Serrana Então vem comigo, esse daqui é o evento, já está acontecendo E o mais interessante pessoal, que a gente tem que deixar todos nós parabéns a essa cidade maravilhosa Todos envolvidos aqui na organização desse evento E olha só para vocês verem, assim de nova, está de parabéns com essa organização maravilhosa Aqui mais cedo apareceu até mesmo o governador do estado Deixando uma palavrinha para o empreendedor, para o lojista Que sabemos que é através deles que movimenta a locomotiva do Brasil Então vamos para cá pessoal, aqui funciona assim Aqui é um ginásio esportivo, está certo? E são feitos assim, são feitos os estandes que a gente chama aqui de showroom Está certo? Olha só, olha só a quantidade de estande, um do lado do outro, está vendo aí? São vários showrooms onde as empresas mostram os seus modelos para que os lojistas venham negociar E aqui é de uma forma diferente pessoal, aqui não está vendendo nada no varejo Aqui a gente não pode comprar um, comprar dois Aqui é showroom para negociação, nem pronta entrega tem aqui E na verdade a ideia é que o lojista possa vir conhecer as tendências da primavera-verão que vai entrar Para que eles possam fazer pedido e levar para as suas cidades Olha só, essa daqui por exemplo, é calçado infantil Está vendo aí? Que coisa mais linda São vários tipos de calçados infantis que são fabricados em Nova Serrana Está vendo? Bebezinho, a pessoa encontra aí na numeração 16, 18, 20, 22, 25, está vendo? Esses são os calçados que já vai começar a ser inserido nas lojas Então muitas dessas fábricas já tem pedido até para dezembro Para 4, 5, 6 meses para frente Isso tudo por quê? Pela alta demanda Do lado de cá também, a gente vê que tem bastante calçados femininos Está vendo aí? Olha só a quantidade, a variedade, a rasteirinha em geral É muito lindo, não é pessoal? Esse evento aqui, reúne lojista do Brasil inteiro Olha só, o pessoal ali dentro fazendo negócio, está vendo? Então não pode perder negócio E aqui, o pessoal vai fazendo network, vai conversando Aos poucos as pessoas vão se conhecendo E tem todo tipo de calçado que você imaginar Olha só, esses aqui são calçados femininos Com um padrão de qualidade muito bom E talvez você, meu querido lojista, talvez até desconheça a cidade, né? Às vezes é acostumado a comprar em São Paulo E não sabe que é daqui de Nova Serrana, Minas Gerais Que são produzidos esses calçados E enviados para todo o Brasil Por isso, pessoal, certifica que você está inscrito no nosso canal Porque vai ter mais vídeos, tá? Mostrando aqui sobre os calçados desse evento, beleza? Porque não vai caber tudo em um vídeo somente Porque é muito conteúdo Tem muito estande para a gente visitar E a gente quer ser o mais objetivo possível Para que você possa ter clareza do evento Fenova, tá? Que atrai lojistas aí do Brasil inteiro Perceba que são vários boxes São várias lojas, né? Improvisadas aqui Aonde que chamam de showroom, tá vendo? Olha só a variedade de modelo Todos os modelos que a gente vê aí em shopping center Olha só que bacana É muito bem feito os calçados aqui de Nova Serrana Alegro Brasil Está nas prateleiras das lojas aí De norte a sul do Brasil Veja só Tá vendo? São modelos aí que você já teve até se deparado Quem sabe na sua região, ó Modelos femininos, tá vendo? Para academia, para caminhada Olha só Feita ali na camurça, tá vendo? A qualidade Então este evento é justamente para isso, ó Olha só que bacana Que coisa linda Este evento, pessoal Ele é justamente para isso, ó Para fazer com que as pessoas cheguem até os fabricantes Olha só Esse modelo aqui de bota também, ó O pessoal gosta muito As botas Trek, né? Adventure Olha só Tá vendo? E a gente tem pessoas lá dentro fazendo o negócio Porque, afinal de contas, isso aqui é um evento para a pessoa poder fazer pedidos, né? Aqui não é um, por exemplo, que a pessoa chega aqui, compra e leva embora Não, aqui é um evento para a pessoa passar o pedido Inclusive, muitos desses fabricantes aqui que a gente está mostrando Eles têm representantes em cada cidade do Brasil, tá? Muitos deles têm representantes em diversas cidades do Brasil Olha só, por exemplo Esse daqui, por exemplo, é de Franca Com o melhor sapato de couro, ó Olha só Que também acaba expondo aqui em Nova Serrana Justamente pela vitrine que hoje Nova Serrana representa no cenário calçadista do Brasil Então, qualquer cidade que também fabrica calçados Ela tem, sim, um certo interesse em estar presente aqui na cidade de Nova Serrana Até mesmo porque calçado é calçado, né, pessoal? É uma cidade que cresce muito Pessoas do Brasil e do mundo estão aqui fazendo o negócio, né? A gente vê pessoas com sotaque espanhol Provavelmente aqui da América do Sul E pessoas que importam, exportam, né? Que vêm para buscar para os seus países Que importam, aliás, e vêm buscar para os seus países Então, vocês veem que os calçados, pessoal Ele atrai pessoas do Brasil todo Para poder comprar e revender Olha só Esses modelos aqui O quanto é bonito você colocar na sua vitrine, ó São modelos que você pode vender tudo com a nota fiscal Tudo certinho, faturado pela empresa Com carimbo de qualidade da cidade de Nova Serrana E aí, com toda certeza, você vai encantar as vitrines aí da sua loja Em qualquer lugar do Brasil Olha só como é maravilhoso você respirar o empreendedorismo Você está no lugar certo, ó Esse modelo, por exemplo, já é semelhante ao skate, ó Está vendo? Já é um dos modelos de skate Olha que lindo É bacana demais, né, pessoal? Esses fornecedores aqui São indústria, tá? São fabricantes Que mandam para o Brasil inteiro Todo tipo de calçado Ah, mas como que eu faço para ter acesso a esses fornecedores? Pessoal, vou deixar um link aqui na descrição, tá? Onde que você vai poder adquirir as nossas listas de contato de fornecedores, tá certo? Aqui a gente está cadastrando todos esses fornecedores Que trabalham com mercadoria própria, com marca própria E aí sim também você vai poder, quem sabe, passar a fazer parte desse jogo, né? Desses negócios Olha só que legal A gente vê cada um calçado mais lindo do que o outro Por isso é muito importante, pessoal Vocês deixarem os seus likes Comentem para nós Olha o chinelo aí, ó Olha o chinelo que você pode colocar a sua marca, a sua estampa Tá vendo? Tem vários vídeos no canal mostrando a fabricação Então é muito legal você fazer parte também desse universo de calçado esportivo Olha só esse calçado aqui Primeira linha Prêmio Olha só o padrão de qualidade desse calçado Tá vendo aí? Esse tipo de calçado aqui, pessoal Tem um padrão de qualidade surreal Tá vendo, ó? Bate de frente com todos os modelos aí Que você é acostumado a ver no shopping, na internet Bate de frente porque a qualidade é excelente, tá? Marca própria do fornecedor Aí, ó Tá vendo? Marca própria do fornecedor E aí você pode vender tranquilamente O soldado de EVA Que é muito leve, né? Olha só aquele modelo ali, ó São cada um mais lindo do que o outro, beleza? E esse evento, pessoal Ele é justamente para isso, ó Para fomentar o desejo nos lojistas De trabalhar cada vez mais com o melhor calçado Para a sua população Calçados lucrativos, olha só Rasteirinhas, tá vendo? Esses modelos assim, pessoal Não tem época não, ó Vende o ano todo E aqui os lojistas sabem disso E vêm pra cá fazer negócio Olha só que legal Tênis também, ó Tá vendo? Esses tênis assim, o pessoal usa muito pra caminhada O dia a dia Olha só que legal É muito show de bola, né, pessoal? Do lado de cá, pessoal Não para, ó Olha a quantidade de cores, modelos Cada um mais lindo que o outro Tá vendo, ó Olha só que legal, pessoal É muito show de bola Isso daqui, meus amigos Veja que o evento, ele é sensacional, né? Tem vários corredores, ó Vamos localizar aqui, ó Tem vários corredores Olha aí E tem todo tipo de calçado, né? Então não tem como eu fazer um vídeo mostrando todos em um só vídeo Mas eu quero convidar você A tanto se inscrever no canal Como também A você ver os próximos vídeos que vão ser lançados Os próximos vídeos que vão ser lançados Vamos pegar esse corredor aqui, ó Pra gente poder analisar e ver o que tem de bacana Isso aqui, pessoal É Nova Serrana, Minas Gerais, hein? A cidade dos calçados esportivos Olha o padrão de qualidade, pessoal O padrão de qualidade de Nova Serrana tá de parabéns A gente vê todos os modelos aqui inseridos nesse universo calçadista Aqui você compra chuteira também Olha só Chuteira Tá vendo, ó? Só site Futsal Tá vendo aí? Olha só que legal Todo tipo de calçado pra você revender na sua cidade Você encontra em Nova Serrana Então, se, por exemplo Você tá querendo começar agora o seu negócio Tá precisando de fornecedor Eu vou deixar o primeiro link na descrição Pra você descobrir o guia dos fornecedores exclusivos, tá? A gente vem aqui A gente cadastra o fornecedor Pega direitinho os dados E aí a gente tem a lista Então, em vez de eu ficar passando de um em um A gente tem a lista compilada com os melhores Com todos os fornecedores Pra quem sabe você adquirir Você ter todos eles na palma da sua mão De uma forma simples Pra você fazer negócio com eles Fazer contato Olha só A quantidade de modelo Tanto masculino quanto feminino São modelos encantadores Que faz com que esse universo seja único Que faz com que esse universo Saia na frente aí De todos os cenários, né? Olha só que legal Todos fabricados em Nova Serrana Minas Gerais A capital nacional dos calçados É muito legal, pessoal Do lado de cá também, ó Não para, tá vendo? É uma feira, né? Que tá aqui Eu tô registrando a feira pra vocês Até mesmo pra que vocês possam saber, ó E os calçados aqui Quanto que custa? Qual que é o preço que eles estão vendendo? Depende, né, pessoal? Cada calçado tem o seu valor Cada calçado tem o seu charme, né? E aqui você encontra de todos os preços, pessoal Tênis, por exemplo Você encontra de 30 reais, né? 30 reais pra cima E o preço você negocia direto com o fornecedor Porque vão ter vários modelos, né? Pra que a pessoa possa colocar no negócio Olha a quantidade de calçado excelente que tem aqui, ó Olha aí Que bacana, pessoal Esses calçados aqui, ó Imagina você vendendo aí na sua loja Vende muito Olha só que luxo Que espetáculo São esse tipo de calçado Tá vendo? E aqui, ó É um momento bacana Pra as pessoas fazerem network, né? Se conhecerem Conversarem Vê as tendências do mercado O que que nós precisamos, né? Melhorar a cada dia Pra fazer com que o nosso produto, né? Chega em melhor qualidade Para o nosso consumidor final Olha só A gente vê o pessoal fechando o negócio E aqui, ó Vale a pena ressaltar Que são pessoas do Brasil inteiro, né? Que vêm justamente Pra negociar, ó Olha aí E esses daqui já são os modelos mais Sociedas Olha só que bacana São modelos Sociedas Excelentes, né? Pra revenda Olha só que legal E aqui, que bacana, pessoal Olha aí Esses outros calçados infantis também, ó Né? Aqui já é uma área mais juvenil Infanto-juvenil, ó Olha aí, que lindo Maravilhoso, né? Você vê a qualidade de Nova Serrana Estampada Nas vitrines aqui Dessa exposição maravilhosa Olha só Calçado feminino Pessoal fechando o negócio Tá certo? O pessoal experimenta Pra ver a qualidade, né? Mas na verdade Não vende no varejo aqui Aqui é um evento Para os lojistas Fecharem pedido Fecharem negócio Inclusive Vale a pena ressaltar Que muitos desses modelos Aqui, ó Que estão nesse evento Nessa feira São modelos que Pode ser entregue Para o lojista Com 30, 60 Às vezes até 90 dias Pela produção Tá certo? Então, ou seja A pessoa faz pedido Pra receber com 30, 60 Ou 90 dias Um pedido Na loja De acordo Com a demanda De cada fornecedor Entendeu? Então é muito legal, ó E o pessoal Não para de fechar negócio Aí, ó Pessoas do Brasil inteiro Fechando negócio É uma feira excelente Dos calçados E aí, pessoal Gostaram do vídeo? Que delícia Que legal Fazer parte aqui Da 25ª Fenova No estado de Minas Gerais A cidade de Nova Serrana Maravilhosa Para você comprar Todo tipo de calçado E revender Foi uma honra Ter sido recebido aqui Carinhosamente Por esse povo guerreiro Trabalhador Que produz O melhor calçado esportivo Que estão nas vitrines Aí do Brasil inteiro Alô, você Sacoleiro Logista Comerciante Distribuidor Atacadista De diversos tipos De segmento Você que trabalha Com vendas Não pode ficar de fora Dos calçados Então, quem sabe Você também Arruma um cantinho Do seu comércio Para colocar Belíssimos calçados Mas assim O link Para você Descobrir E adquirir As nossas listas De fornecedores Estão aqui Na descrição Para que você Quem sabe Possa também Fazer negócio Com os nossos fornecedores E poder ganhar Lucrar muito dinheiro Aí nessa cidade E agora eu quero saber E agora eu quero saber Uma coisa de você O que você achou Dos calçados De Nova Serrana Coloca para mim Aqui nos comentários Que eu quero conversar Com você Aproveita também Para me seguir No Instagram Arroba Em busca do melhor preço Porque empreender É uma arte Ganhar dinheiro Faz parte Tudo de bom Pessoal E agora eu quero saber